Sejam muito bem-vindos. Informamos que não é autorizada a captação de imagens ou som e agradecemos que mantenham-se a telemóvel ou outros dispositivos eletrónicos desligados. No atual contexto de pandemia Covid-19, para a maior segurança de todos, agradecemos que mantenham a sua máscara durante a sua permanência no espaço e respeitem o seu lugar na sala, não ocupando o lugar de segurança. Felicitamos ainda que no final aguarde no seu lugar pelas indicações do assistente de sala para que a sua saída decorra de forma ordenada. Muito obrigado. 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 Obrigado.